E mesmo assim, tava feliz No fim, filme Tentassem ver o filme Sabe do trago que não joga filme Eras um kit, mas tô contra filme Flote da inveja sempre no lume Nos otários a causa do ciúme Cara, boss, g-sweet Ninguém gosta de comer swing No exagero dizem que eu venci Estreiro o mundo como o UFC Arrimar a estuga, droga, queira em mim Não tô aqui, arrequei Já segurei o põe pelo chifre como no roteio Costo e listei no pico quando entrei Jogo com mais de mil horas de treino Isso não é sorte, o meu filho é empenho Nunca foi hobby, faço o tempo inteiro Vestido, arigoso, só de um penteiro Cepinha, pá, estou tipo couveiro Mérito, carta, nunca mau peiro Tomem o gás, imagina o emprego Ficava sem job, perdia o emprego Medo, nego, peso, dano, saúna As costas, devo, nego, nego Medo, medo, numa, pera Eu te pedo de nada, mas andamos muito